Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui para fazer uma pílula de transformação interior Nós temos que expandir Como assim? Vamos entender isso Nós seguimos o desenvolvimento da luz Interior do nosso ser A Terra adentra agora um momento decisivo na vida de todos nós Muitos seres, seres que estão tendo a última oportunidade de evoluir Para se manter nesse mundo de regeneração que ela está se tornando Muitos amigos de luz vêm instruindo e passando o quanto precisamos melhorar Aí, poxa, como assim melhorar? Vêm nos orientando para a gente desvendar o nosso eu interior Aquilo que a gente sente A gente ficar mais vinculado no sentimento, no nosso coração Porque a gente precisa nos auxiliar A gente precisa se sentir O que eu sou de verdade E eu preciso melhorar Como assim melhorar? Melhorar nos meus sentimentos, nas minhas sensações Eu preciso praticar o amor O amor por mim E o amor pelo próximo Então, olha que interessante Para todos os terrenos Não tem sido fácil Eu confesso A gente desvendar esse eu interior Ficar no sentimento E praticar o amor Porque nós temos que desenvolver a nossa alma E é interessante que tem muito mistério em torno disso Então é só você entrar no teu coração Ficar no teu sentimento no melhor Sair do negativismo Ficar no positivismo E a gente está vendo Inúmeros acontecimentos São propositadamente Para mexerem com as nossas almas Para a gente despertar nessa nova consciência que está chegando Uma era inteira de transformações grandiosas Mostrar ao homem terreno A nossa força Puxa vida Eu vou cuidar Da minha família Vou cuidar dos meus irmãos Vou cuidar Dos meus vizinhos E eu vou agora Realmente ser mais Humano Então A nossa alma vai despertar E vai se expandir Para o nosso melhor E nós vamos ficar No nosso melhor E nós vamos passar esse melhor Expandindo para os nossos semelhantes E isso vai levar Todo mundo Essa expansão do melhor A uma grande aprendizagem Porque nós vamos Não vamos mais só olhar O nosso umbigo Nós vamos olhar o nosso semelhante Este é o momento Que a alma de todos Estava aguardando A hora de se libertar Do ego Do eu Que oprime Que nos ilude Que nos estaciona Por isso Esta é a era Da alma Do ser íntimo E eterno Sendo assim Com certeza Muitos Vamos viver Problemas seríssimos Mas nós vamos Superar E vamos expandir A nossa energia Principalmente Consciencial Dando oportunidade De a gente Evoluir Como ser Bom que nós somos Ser amorosos E nós vamos ajudar Todos os nossos irmãos E a coletividade Vou ficando por aqui A terra realmente Vai ser um mundo de luz Estamos indo para lá Namastê Tchau minha gente Obrigado Tchau Tchau